Hoje, eu me amo, assim, eu posso dizer isso, antigamente eu não tinha nem coragem de falar, hoje em dia eu me amo, mas claro que, né, sempre a gente tem uns dias que a gente tá bem, tem uns dias que a gente não tá, mas eu acho que o principal, o que mudou mesmo, foi que eu aprendi a lidar com esses dias ruins. Antigamente a gente ficava, ah, eu acordei mal e fica, continua. Não, agora a gente, eu, né, já aprendi o que fazer, aprendi a me olhar, a entender os meus sentimentos, né, e acho que é uma coisa que todo mundo tem que entender sobre si, que é um autoconhecimento, né, entender os seus dias bons, os seus dias ruins, e se conhecer pra saber o que que você pode fazer pra se sentir melhor. Porque tem gente que pega, vai lá, toma um banho, dá uma hidratata no cabelo, faz uma maquiagem, tem gente que não, tem gente que já quer sair, quer fazer um exercício, respirar um ar puro, né, passear no parque, tem gente que só quer ficar ali com a família, que já se sente melhor. Então, hoje, eu tô mais segura, hoje eu me sinto bonita, sei que sou, não tenho vergonha do meu corpo, porque antigamente deixava de fazer muita coisa, deixava de usar muita roupa por conta disso, né, hoje isso não acontece mais, porque eu não tenho que ter vergonha de nada, meu corpo tá aqui, tá perfeito, funciona, Deus me abençoa sim. Então, a gente não tem que ficar ligando também, porque o outro vai falar, ah, olhou, achou feio, tá bom, eu não acho, e tá tudo certo. É bom ouvir isso? É muito. Dá uma sensação que o trabalho tá sendo bem feitinho? Eu fico sem palavras, porque, como eu te falei, eu não sou uma questão de um negócio diferente, eu queria um negócio que transformasse vidas.